No meio de uma pandemia, você deve imaginar que Jair Bolsonaro, que o nosso presidente se preocupa muito com o nosso país, deve estar, claro, cortando os gastos ao máximo, impedindo qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de super salário, e fazendo com que o seu salário, trabalhador, homem de bem, cristão, patriota de direita, como Jair Messias Bolsonaro, esteja sendo preservado e não usurpado por uma elite de funcionários públicos. Correto? Ah, qual é? Cai na real. Essa resposta você terá logo depois de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e clicar nas notificações para receber, clicar no sininho para receber as notificações, não clicar nas notificações para receber o sininho. Muito bem, Bolsonaro, ele criou mais um penduricalho, né, ou concedeu, não criou, mais um penduricalho para atender os militares, né, com salários brutos de até 50 mil reais, né, os militares que fazem parte do seu governo, que acumulam inconstitucionalmente, né, os vencimentos de militares com os vencimentos de servidores públicos, né, de cargos de comissionados. Agora, vão ter mais um auxílio de mil e seiscentos reais por mês nos rendimentos. O quê? Brincou. Vai ser uma, ah, 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 algo que vai ser acrescido ao soldo. E no meio de uma pandemia em que o Bolsonaro está falando para nós, parlamentares, diminuirmos o valor do auxílio emergencial, né, ou seja, não tem dinheiro para auxílio emergencial, não tem dinheiro para ajudar os mais pobres, 600 reais por mês, a ficar em casa, a manter o distanciamento social para preservar as próprias vidas. Porém, tem dinheiro para dar mil e seiscentos reais, né, quase o triplo do auxílio emergencial para militar que já está recebendo mais de 50 mil reais. Lembrando que Bolsonaro, muito covardemente, praticamente tirou os militares da reforma da Previdência, né, vocês devem se lembrar disso, que no final das contas, o pedreiro, a faxineira, né, faxineira de hospital, aquele que lida com materiais pesados, perigosos, quem tem trabalhos insalubres, quem tem trabalhos de risco, quem trabalha nas minas e nos subsolos vai ter uma aposentadoria pior e vai trabalhar mais tempo do que qualquer militar, graças a Jair Bolsonaro, que preferiu preservar o seu nicho eleitoral em vez de pensar na situação fiscal do país como todo, principalmente na situação dos mais pobres, né, ou seja, é uma hipocrisia gigantesca, né. Aliás, vale lembrar que o Bolsonaro nunca discursou contra privilégios, né, e nunca foi contra privilégios, tanto que quando ele votou o aumento do próprio salário, né, ele falou, ah, eu deveria ganhar até mais, né, e quando foi criticado sobre o uso do auxílio moradia, né, que ele tinha casa e usava auxílio ao mesmo tempo, casa em Brasília e usava auxílio ao mesmo tempo, dizia que era pra comer gente. Esse dia o auxílio moradia eu usava pra comer gente. Então, sempre foi corporativista, sempre usou verba de gabinete no talo, sempre usou cota parlamentar no talo, inclusive pra fazer campanha pra si mesmo, né, um uso absolutamente irregular da cota parlamentar. E agora, mais uma vez, ele reforça essa visão utilizando o meu, o seu, o nosso dinheiro, o dinheiro do mais pobre, que pode ter um corte no seu auxílio emergencial, porque o Bolsonaro, primeiro, manda reforma administrativa. Não vai me dizer que já se esqueceu! É, isso, não canso de repetir, é a principal reforma do país, é que mais gera prejuízo pros cofres públicos, é o segundo maior gasto primário depois da Previdência, é o que mais gera desigualdade social, que tira o dinheiro do mais pobre e dá pro mais rico. E o Bolsonaro, em vez de fazer reforma administrativa, ele dá privilégios administrativos. Ele aumenta em R$ 1.600 os salários militares, enquanto vem a maior cara de pau pro Congresso Nacional falar ó, gente, não dá pra manter os R$ 600, não tem dinheiro. Se cortar, tem dinheiro sim. Hoje não tem dinheiro? Não tem dinheiro mesmo. Mas se cortar, tem como conceder o auxílio sem aumentar a dívida. Agora, o Bolsonaro precisa ter coragem de peitar a corporação e mandar reforma. Ou ele vai continuar sendo refém. Se fosse pra continuar com o governo refém de corporações, de servidor público, da elite do funcionalismo público, que eu não tô falando aqui, quando eu falo em corte e reforma administrativa, eu tô falando de servidor que ganha mais de R$ 6 mil por mês. Eu tô falando desses que estão entre os 30, 20, 10% mais 5 da população, 1% mais 5 da população, que são os servidores públicos. Inclusive, eu, né? Inclusive, deputados, né? Inclusive, senadores, etc. Mas, Bolsonaro não tem a coragem de mandar a reforma. Não tem a coragem de pautar a reforma. Diz que vai ficar pro ano que vem. Ano que vem já é debate eleitoral, presidencial, acabou. A possibilidade que ele tem, ainda mais agora, ainda mais, ele vinculando uma reforma administrativa ao auxílio emergencial, falando ó, a gente vai cortar, mas é pra garantir dinheiro pros mais pobres. Não vai ter desculpa pra esquerda votar contra. Agora é a oportunidade que ele tem de fazer uma reforma estruturante no Estado brasileiro e não só se livrar de vez, não se livrar, né? Mas diminuir significativamente o passivo fiscal que a gente tem no país, como transformar esse dinheiro em programa de desenvolvimento social. Muitas vezes, vinculando esse auxílio também. Ele pode fazer aquela renda Brasil, que ele quer fazer com o Paulo Guedes, aumentar o valor dessa renda Brasil e vincular a um sistema profissionalizante, colocar essas pessoas no mercado de trabalho, transformar isso no imposto de renda negativo, pra que as pessoas, mesmo trabalhando, continuem recebendo benefício e não tenham o incentivo de receber o benefício e trabalhar informalmente, como muita gente faz hoje com o Bolsa Família. Pra não deixar de receber, eles não declaram a renda, né? E trabalham informalmente e continuam recebendo benefício. Por quê? Porque é o incentivo que o Estado dá, que se ele declarar o que ele ganha, ele não vai mais receber o benefício, né? E mesmo com o que ele ganha, que é pouca coisa, muitas vezes, 300, 400 reais por mês, não dá pra sobreviver. Então ele vai lá e pega o Bolsa Família e não declara o quanto ele trabalha no mercado informal. Então, tudo isso poderia ser corrigido, né? Um problema estrutural que a gente tem, social, em termos fiscais, em termos de custo Brasil, de competitividade, mas não vai ser resolvido por quê? Porque é o vagabundo populista quadrilheiro que tá na presidência da República, que eu tô esperando me processar até hoje, mas que sabe que não vai me processar, porque se me processar vai perder dinheiro. Eu vou encher o bolso do Rubinho de custo e de sucumbência, se o Bolsonaro vim me processar com o Vasseff, vamos ver. Vamos lá, eu pego o meu Pokémon jurídico lá, o Rubinho, você traz o Vasseff, Rubinho, Rubinho. Bolsonaro. Eu escolho você! Vamos ver quem é que ganha. Vamos ver o seu processinho, quem é que ganha. Vamos ver. O meu já tá desrevoluído à máxima potência. Já caçou direito político do Lula, barrou a candidatura do Lula, barrou aumento na Alesp, barrou contrato do Tribunal de Justiça. Isso aqui, meu Rubinho, meu irmão, tá tinindo. Vamos ver o Vasseff Atibaia como é que ele tá. Quem é que se segura ali no tribunal. Muito bem, é isso aí, meus amigos.